O cara 1 tem que se estar em frente Aaaaaah! FU! Uaaaaah! É melhor que eu tive Deixa que eu jogue então Aii! Desperto mais baixo Vai, ele é perto Joga FU! 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 Vai, vai, vai pra lá Meu medo foi um só machucar o braço da terra FU! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.